Mário Pereira Gonçalves nasceu em 1939, na aldeia de Porto Castanheiro, no Conselho de Erganil. Cedo, rumou a Lisboa para trabalhar num setor de restauração e bebidas. Aos 23, estabeleceu-se por conta própria neste setor e, ao longo de mais de 50 anos de carreira, tem sido o rosto de negócios e espaços como a pastelaria Udino, a Biju e a Versalhes. Dirija a Aresp a maior associação empresarial do país desde 1976, tendo sido reeleito para o triênio de 2018-2021. Em 1984, esteve na gênese da criação do Centro de Formação Profissional para o Setor Alimentar, pois já nessa altura, há mais de três décadas, Mário Pereira Gonçalves sabia que a formação é vital para uma área em que o contato com o cliente é tão próximo e em que a excelência do serviço deixa marcas duradouras nos clientes. Em 2000, foi agraciado como comendador da Ordem do Comércio e Indústria, pelo antigo presidente Jorge Sampaio, precisamente pela excelência da sua participação empresarial nesta área económica e social. Ao longo dos anos, abraçou os desafios das empresas de restauração e bebidas e o seu empenho e preservança foram essenciais para a adoção de práticas que contribuíram para uma maior dinamização do setor. É responsável por incutir uma cultura de excelência e por se bater pela modernização e por uma melhoria contínua da experiência de quem visita Portugal. Na sua longa carreira, foi ainda agraciado com a Medalha de Ouro de Mérito Turístico pelo Estado Português, com a Medalha de Ouro pelo Sindicato Nacional dos Restauradores e Hoteleiros de França e com a Medalha de Honra da Confederação Internacional de Pasteleiros, Confeiteiros e Geladeiros. Mário Pereira Gonçalves é um exemplo de dedicação, humildade, preservança e sabedoria no exercício das funções de empresário e do associativismo em Portugal. Mário Pereira Gonçalves recebe o Prémio Carreira na edição 2020 do Prémio Nacional de Turismo.